Bem-vindos ao canal Inglês To You, eu sou a Vivian e hoje nós vamos falar da diferença entre make e do que causa muito estranhamento aí pra gente que é brasileiro, que só temos uma palavrinha pra isso. Antes de nós começarmos, já dá o seu like aí pra você não esquecer, compartilha com seus amigos e além do mais, se inscreva no canal, clica aí no sininho pra você não perder nenhuma informação. Em português, nós só temos a palavrinha fazer. E aí eu faço uma ligação, eu faço amigos, eu faço um bolo, mas em inglês tem uma diferença. Sabe em inglês, quando eu tenho o verbo to be, que em português ele significa ser ou estar? É a mesma coisa, causa confusão pros nativos americanos, ingleses, australianos? Qual é a diferença entre um e outro? E pra gente também com o fazer, que a gente só tem uma palavrinha pra isso. Então vamos lá, muitas vezes algumas pessoas viravam pra mim e falavam assim mas qual que é a diferença real entre make e do? Vários livros trazem essa explicação. Então make é fazer alguma coisa, pôr a mão na massa e do é alguma coisa mais espiritual que você faz, mas que não tem o processo e tal. Então olha só, isso é muito confuso, não é verdade? Então vamos às explicações verdadeiras aí de um jeito mais simples pra você entender como é que funciona. O to make é um produto, algo que foi criado, que vai dar um resultado. E o to do é o processo, é aquele como é que eu vou fazer naquela atividade. Mas ainda tá bem confuso, não é verdade? O que você tem que saber na real é quando eu vou usar um e quando eu vou usar outro praticando. Então vamos ver alguns exemplos com o make. To make friends, fazer amigos. To make money, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. To make a cake, fazer um bolo. To make your bed, arrumar a sua cama. Do you make your bed every day? Você arruma a sua cama todos os dias. To make a suggestion, dar uma sugestão. Veja que não é só fazer uma sugestão, mas dar uma sugestão. To make a choice, fazer uma escolha. To make a call, fazer uma ligação pra alguém. To make a payment, fazer um pagamento. To make videos, gravar vídeos, fazer vídeos. E também, to make shirt, to make a dress, fazer uma camiseta, fazer um vestido, pôr a mão na massa pra fazer isso daí. Agora com o do, que eu disse que é o processo de fazer algo. Por exemplo, do the homework, fazer a lição de casa. E aí, eu também tenho várias outras atividades de casa que eu vou usar com o do. Do the ironing, passar a roupa. Do the dishes, lavar a louça. Do the kitchen, limpar a cozinha. Do the laundry, pôr a roupa pra lavar. E aí, olha só, fazer a lavanderia, né? É estranho pra gente, mas é assim que é usado em inglês. E também eu posso dizer, to do the test, fazer a prova. To do the nails, fazer a unha. Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Então, ó, do a favor. Do some exercises, fazer alguns exercícios. And do the job. E fazer o trabalho, fazer o que tem que ser feito, ok? Mas nós temos outras situações que nós podemos usar tanto make quanto do. Só que elas vão ter significados diferentes. Por exemplo, eu sou uma professora e eu vou fazer uma prova pros meus alunos. Eu vou construir a prova, vou escrever aquela prova. Então, eu vou dizer, I'll make the test. Eu farei, então, a prova pra eles. Eu vou construir a prova pra esses alunos. E enquanto isso, os meus alunos vão preencher essa prova. Eles vão fazer todo o processo de preenchimento. Então, they'll do the test. Ok? Então, eles vão fazer a prova. Veja que em algumas situações nós teremos este tipo de construção. A mesma coisa aqui, to do the dishes. Lavar a louça. E eu posso também, to make the dishes. Sabe o que é to make the dishes? Esculpir os pratos, a louça. Então, é totalmente diferente, ok? Mas, é isso. Você pode praticar, então. Tente e arrisque outras possibilidades que eu não falei aqui, porque tem outras também. Como é que você poderia fazer? Escreva aqui pra mim nos comentários. Se você ainda não baixou o e-book, ele tá fresquinho e lindo. Tem o link aí. É só você clicar e baixar. É free, é de graça. E olha só, me siga nas redes sociais, porque lá todo dia tem uma novidade. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o que, meu bem? Corre e se inscreve. E compartilha com seus amigos também, tá bom? A gente se vê logo. Bye, bye.